A independência do Brasil aconteceu lá em 1822, mas é comemorada até hoje. E amanhã, mais uma vez, os araranguaenses vão participar do tradicional desfile de 7 de setembro. A secretária de Educação de Araranguá ressalta que num momento difícil vivido pelo nosso país, um evento que destaca a importância da pátria, traz uma certa esperança de um futuro melhor para os participantes. 7 de setembro é uma data que as pessoas esperam o ano todo. Nós estamos passando esse ano por momentos, ao mesmo tempo que tivemos as Olimpíadas no nosso país, agora estamos passando por um outro momento que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que infelizmente a nossa democracia está sendo um pouco fragilizada, mas eu acho que o 7 de setembro é o momento que nós temos que confraternizar, que mostrar mesmo que nós somos cidadãos, que estamos ali mostrando tudo que nós temos de amor pela nossa pátria. Como já é tradição na cidade, o desfile vai reunir instituições de ensino, grupos de caridade e autoridades. Neste ano, em torno de 5 mil pessoas devem passar pela avenida. Nas escolas do município irão participar as 5 escolas básicas e os 15 CIs nossos, que são as nossas creches. As nossas escolas vão vir as básicas na faixa de 200 alunos, cada escola. Elas vão trabalhar com os nossos projetos, vão estar trazendo para o dia 7 de setembro os nossos projetos, que nós temos o Mais Educação, temos o Mais Cultura, temos o Esporte na escola e temos as nossas oficinas pedagógicas. Cada escola prepara algo especial para apresentar no desfile e esta edição vai ser mais que emocionante para a maior instituição de ensino do Vale do Araranguá. A escola Maria Garcia Pesse, em 2016, completa 85 anos e uma das formas de comemorar a data vai ser reconstituindo a trajetória do colégio durante a passagem pelo 7 de setembro. Nós temos uma comissão dentro da escola que está montando um livro, contando a história da escola Maria Garcia Pesse e da professora Maria Garcia Pesse, que foi a primeira que deu origem à nossa escola, que estamos aqui hoje. Então, quem está à frente desse projeto do livro é o professor que já é aposentado da escola, o professor Pedro Paulo, que já tem o livro publicado, e outras pessoas da escola que estão envolvidas. Dentro desse livro, nós temos um concurso de poesias que está acontecendo dentro da escola, com fundamental 1, fundamental 2 e médio, são três categorias. E a gente leva esses 85 anos no dia 7 de setembro, vai ser um desfile comemorativo. Estamos convidando os ex-alunos para desfilar com a gente, os ex-professores que já passaram por aqui, a família da Maria Garcia Pesse também é convidada, pais que têm filhos aqui, que passaram, que foram nossos alunos e que hoje estão aqui como pais. Então, assim, a gente quer fazer um desfile bem bonito, simples, um desfile cívico, porém que leve à grandeza da nossa escola. A diretora ainda destaca que esses preparativos movimentam todos os estudantes e aumentam ainda mais o nível de conhecimento deles. O resgate da história da escola está sendo muito válido, tanto para alunos quanto para os professores. É o momento que o aluno, o professor, ele valoriza a instituição que ele está. E cada dia mais a gente percebe, assim, quando conversa com os alunos, quando vai entrevistar as pessoas, quando conversa com os pais que já passaram por aqui, que foram alunos e hoje são pais. Então, a gente vê, assim, como enche de orgulho a gente quando escuta eles falarem da nossa escola, os depoimentos que a gente teve aí, os relatos que vão estar no livro, né, que vai ser lançado dia 26 de novembro. Este ano, o desfile em Araranguá conta com algumas novidades e uma delas é o tempo reduzido das apresentações. A intenção é agilizar e organizar as passagens dos participantes para que o evento termine mais cedo. Um desfile belíssimo, com vários integrantes. A gente teve poucas mudanças do desfile do ano passado, né. A questão, para o desfile se tornar mais ágil, a gente proibiu as coreografias em frente ao palanque, então, para o desfile ser mais rápido e ter mais harmonia. E é isso, o desfile mantém a tradicional trajeto da Engenharia Mesquita em direção pela 7 de setembro até a Praça de Ciro Luz, com a dispersão aqui em frente ao Centro Cultural. O achamento das banheiras começa às 8 horas do dia 7, na concentração, lá na esquina da Engenharia Mesquita, com a 7 de setembro. Tradicionalmente, o desfile inicia na Engenharia Mesquita e segue até a Praça Ercílio Luz. A expectativa dos organizadores é que, mais uma vez, o evento reúna uma multidão de pessoas. O diretor de cultura afirma que, com o passar dos anos, a tradição foi se fortalecendo ainda mais e a população araranguaense, fielmente, faz bonito na plateia. O desfile sempre aconteceu na cidade, desde 1930, 1940. O desfile sempre foi tradicional, né? E a gente tem um público fiel que vem toda manhã, né, do 7 de setembro. Se tivermos ainda mais um dia de sol, se Deus quiser, é um dia bonito. A gente vai ter um público fiel já que sempre vem. E é um evento tradicional já da cidade das avenidas. E é um evento tradicional já da cidade das avenidas.